Bom galera, a gente vai falar sobre modelagem no DK, para encerrar nossa apresentação. Você vai ter no DK uma modelagem não muito diferente de softwares convencionais de modelagem, como Blender, 3D Studio. A diferença que a gente tem é justamente em relação a forma como ele cria os objetos, que é através de carimbos ou brushes. Um aspecto interessante na forma que a gente vai trabalhar no DK, é que todos os assets dele, ou seja, sons, animações, texturas, tudo que você for usar no jogo, você vai trabalhar através de um browser, chamado Content Browser, que é onde você vai importar tudo que você fizer externamente e vai exportar também e colocar em um pacote. Como que funciona isso? Vamos abrir o seu DK aí, lembre-se em modo de usuário administrador, porque ele vai abrir outras coisas no futuro. Bom, ele abre esse Content Browser toda vez que você liga. Se você fechá-lo, basta clicar aqui ou dar Ctrl Shift F, isso na versão mais recente. Bom, no Content Browser você tem todas as texturas, imagens, aqui o grupo de propriedades, que você pode alterar, o som, e você vai ter N coisas aqui. Por isso que tem filtros, né? E é interessante você colocar, quando você botar uma textura, você botar, ah, isso é uma textura. Porque se você colocar nesses grupos, você vai achar mais fácil essas coisas, tá bom? Aqui a gente tem as classes especiais do DK, que é a água, algumas coisas, que ele já tem as configurações implementadas. Levels, né? Cenas, esse hexine é muito interessante, que tudo que tem cena, se você clicar, ele seleciona, para que você possa alterar através desse menu aqui, tá bem? De acordo com o tipo de objeto, né? Pode mudar, claro. Layers, isso é muito importante. Por quê? Porque se você tiver uma cena com muito objeto, vai ficar difícil você selecioná-los, você pode dividir em camadas. E é documento não, porque tem o link aqui. A nossa página. Ok. Essa é a nossa página. Inclusive, eu tô até mostrando o novo Max Payne, né? Que é no Brasil, as fases. Isso é interessante. Então. Essa é a nossa página. Do Facebook. Esse vai ser o nosso site, ele já está ficando pronto. Vamos lá. Ficou muito maneiro o jogo do Max Payne. Enfim, é... Subscrebe here, né? Que distribuiu esse vídeo. Ele é público, tá público aí, pra galera ver. E vamos voltar pro nosso... O DK. Bom. Você vê aqui que a gente tem já as luzes implementadas, um solzinho, né? Tal. Deixa eu clicar nele lá. Tá aqui, ó. Tá lá no alto, ó. Nó. Tem um monte de coisa feita. Mas nem sempre isso vai acontecer, gente. Então, a gente vai começar do zero no... Blank Map. Você pode testar os outros templates, o reset, pra você ver como é que fica a luz de noite. E esse tipo de coisa. Mas você vai começar com esse aqui. Primeira coisa que você percebe, vou ampliar a tela. É que tem um quadrado vermelho. Isso é o brush. Isso é o carimbo que eu tanto falo. Esses carimbos, ou brushes, aqui no... O DK. Eles são formas primitivas, né? Por exemplo, cilindros, esferas... Pisos. Que é o quê? Cartões. Escadas, né? Coisas que você usa pra fazer um cenário convencional. Com o botão esquerdo do mouse, você pode entrar em qualquer um desses objetos. Clicar em cima e você vai ter as propriedades, né? Por exemplo, aqui. Eu vou mudar, olha. E você vê que altera lá. Mas lembre-se de clicar em Beary. Porque se você clicar em Cancelar, ele vai voltar... Ao seu original. Bom. Uma vez que o brush tá aqui, a gente vai fazer a nossa geometria, né? Uma coisa interessante do DK é o seguinte. Quando você cria a geometria, você tem que construí-la pra que ela realmente seja visível no seu level. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque a gente move tudo e ela não se move assim. A gente vai ver isso na prática. Eu vou parar um pouco aqui pra vocês verem o seguinte. Aqui embaixo a gente tem os nossos status de objetos, tá bom? Então, aqui onde aquele tá, quantos vértices tem... Aqui você pode usar as diretivas XY, EZ, respectivamente. Pra tá escalonando, mudando os tamanhos em XY. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui não aconteceu nada porque... Ele não funciona. Porque o brush não tem nada, né? Enfim. Isso aqui é o nosso grid. Você não deve estar vendo, mas aqui, olha... Tá vendo a grade? É isso aí. Você pode aumentar o tamanho da grade e dizer aqui, ó... Trouble Drag Grid, ou seja, se oriente pela grade. Ou seja, à medida que eu movo, ele vai sempre mover de 16 em 16. Como a gente estava em 8, ele encaixou aqui já em 8 e 8 e 8. O legal é você usar 16. Era pra eu ter começado com 16. Ele aumentou, ou seja, a metade disso, você sempre vai subdividindo. E você vê que é múltiplo de 2. Então, quando você for fazer um brush, você viu que eu coloquei 1024, né? São tudo múltiplos de 2, né? Você vai multiplicando. Mas o legal é se fazer tamanhos múltiplos da grade que você está usando. Múltiplos de 16, por exemplo, agora seria interessante também. Beleza. Ok, mas por enquanto a gente só fez uma forma. Como torná-la uma geometria que faça parte do jogo? Pra isso, a gente vai transformar isso num BSP. BSP, vocês podem buscar depois na internet o significado, tudo direitinho. Mas em poucas palavras, você cria a geometria com base em linhas de formas primitivas. Então, essas linhas criaram a forma primitiva. E eu vou clicar aqui no CSG para adicionar uma geometria. E eu vou tirar o carimbo. E você vê que você tem uma forma já funcionando aqui. Ah, mas você não falou que tinha que criar no DK? A primeira vez que você faz, ele já cria, ele já adiciona essa geometria. Mas na realidade, se eu tentar jogar aqui, ele vai falar. Peps Nude to Rebure. Outra coisa também que não tem uma iluminação. Rapidamente, eu vou botar aqui uma luz só pra você ter noção. Então, você vê que fica tudo escuro. Por quê? Porque é o seguinte, gente. Você precisa criar, montar isso. Você precisa falar pro DK e renderize isso pra mim. Então, você vai clicar aqui e vai pedir pra ele fazer a geometria. E aqui, pras luzes. Como a gente quer fazer os dois, você pode clicar em Build All. Ele vai demorar um pouco. Eu peço pra vocês abrem o modo de administrador justamente que ele vai abrir esse programa. E vai estar pedindo de novo. Isso pode ficar um pouco incômodo. Toda hora ele vai pedir. E aqui estamos. Se a gente passa pra lá, a gente cai. Então, olha, essa geometria passa a existir. Agora, o que você tem que fazer... Lembra que um lit tira as luzes, né? Mostra a geometria sem luzes. E se eu quiser mover esse objeto? Você vê que fica difícil. Se eu der um Ctrl Alt, eu consigo pegar toda a extensão desse objeto. Com a luz. Ele é Ctrl Alt, ele selecionou tudo, né? Ah, mas... Pô, Fernando. E se eu jogar, o que que acontece? Sumiu. Por quê? Porque eu tenho que renderizar de novo. Você vê que ali, eu movia como se não tivesse feito nada. Mas se eu pedir pra ele fazer a geometria, ele refaz um local novo. Então, essa é a forma que o DK trabalha. Ele tem que recriar e mapear as luzes e geometria, né? Os seus novos locais, toda vez que você for criar. Por isso, eu peço que vocês, quando for fazer uma fase, façam ela toda primeiro, sem, né? Depois vocês texturizam e tal, né? Que cada vez vai ficando mais pesada. É assim que trabalha o DK. Nesse modo aí. Agora a gente vai continuar isso aqui. E nós vamos fazer uma casinha. Só pra fazer. Bom, o DK... É o seguinte. Eu botei uma luz aqui. Eu vou apagá-la. Vou trabalhar sem luzes por enquanto. Iluminação vai ser em um outro tópico. Então, você pode usar as outras vistas, né? Topo, frente e side. Atrás, né? Eu vou botar aqui. E o modo de editar. Primitivas, editar geometrias. Eu usando um dos módulos aqui disponíveis, que é o Geometry Mode. O Geometry Mode, ele me permite editar, usar bust clip, o pen, pra desenhar formas. E é o seguinte. Olha. Eu dei Ctrl Alt. E ele faz essa linha. E você pode mover essas vértices. Como eu estou orientando pela grade. Olha, eu botei aqui, ó. Então, provavelmente tem 16 pixels aqui. Aqui, o meu... Espeçoe ali. Aqui eu vou levantar um pouco. Aqui no... 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 Tá bom, tá bom, tá ruim. Ok. Ok. Só que eu quero acima da linha ali, né? E vou adicionar. Olha, bacana. Vou sair desse modo. Vou tirar aqui o carimbo. Pô, Fernando. Eu quero agora colar pra cá, né? Porque tá pronto já o tamanho, a altura. Hum... Tá tudo fundido como um objeto. E agora? É o seguinte. Você pode, às vezes, estar vendo nessa vista. E o que acontece? Para que você possa mover o objeto, você tem que movê-lo pelo seu brush. Pelo seu path. Ou seja, o seu segmento. Que determina a sua forma. Essa é a ideia do carimbo. É muito mais fácil pro computador. Ele saber alguns pontos no espaço de vértices, né? Saber a orientação de alguns pontos. Do que de todo objeto e tal. Na hora de você fazer essa locomoção. Basta ele saber o local que o seu objeto tá. E como ele é formado. Qual o tamanho, etc. Então, pra você mover esse objeto. Você vai clicar sempre aqui. O Brushary Frame. Caso você não consiga selecionar. Porque ele tá selecionando os vértices, né? Você tá vendo aí. Então, aqui, ó. Ele seleciona também. Só os vértices e as linhas, né? Edgles, né? Aí você vem aqui, ó. Pronto, selecionei. Selecionando aqui. Você vai segurar a tecla Alt e mover. Segurando a tecla Alt e movendo. Você move e copia o objeto simultaneamente. Aqui eu consegui botar de primeira. Como tá ali. Voltando aqui pra nossa vista. Ah, mas o objeto não tá aqui, Fernando. Lembre de novo. Você tem que construir esse objeto pra ele aparecer. Ok? O bom de você saber que ele não aparece enquanto você não construir. É que vai ter uma hora que você vai começar a desenhar linhas pra, né? Fazer outras coisas. E aí é bom você saber que aqui no Brushary Frame. Ele vai mostrar a grade de Brushes. Não a grade da malha do objeto. Bom, construí uma parede. Agora eu quero mais outro. Espaço. Vou girar. Lembre-se de estar habilitada aqui essa caixinha que é o Snap Rotation Grid. Que é pra você rotacionar de 6 em 6, né? Graus. Então você pode alterar também. Assim como a grade. E tem o Snap to Scale, né? Que é pra você escalonar com um tamanho específico, né? Controlado, né? É um modo de você controlar. Ou uniformizar aí. Bom, vamos lá. Ah, sim. O botão direito e esquerdo é pra mover, tá? Nas outras vistas tem que ser a perspectiva, né? Control Alt. Opa. Aí tem que ser no Geometry Mode. Ó, selecionou lá. Botei. Control Alt. Botei. Agora, muita gente me pergunta o seguinte. De primeira também, confesso que eu tive um pouco de dificuldade em fazer. Mas, a medida que eu fui melhorando aí, eu peguei a manha. Que é o seguinte. Como você faz umas coisas mais curvadinhas, né? E tal. Vamos segurar Alt. Vamos fazer uma nova parede aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Eu quero um retângulo aqui. Como que eu faço isso? Bom. Aqui, no nosso Geometry Truth, como é que a gente faz certos modelos? A gente pode usar o... Ao clicar aqui em um vértice, aí você vai ter que aproximar pra conseguir selecionar o vértice. Ou você vai ter que trocar o modo de visão aqui. Deixa eu transformar isso. Edit. Selecionar uma linha. Então, tinha que ir o AeroFrame, tinha me facilitado. Tá. Pra que isso? Enfim. Eu vou pedir pra ele dar um split. Ou seja, ele vai criar um novo segmento aqui. Ok. Depois eu vou pedir mais um. A Control Alt não é, Fernão. Uma Brush Frame. Caramba. Tem essa aqui, o negócio. Split de novo. Então, aqui, olha. Qual o tamanho disso aqui? Com o botão do meio do mouse, você consegue fazer uma espécie de régua. Você arrasta e solta. Fazer de novo, olha. Aí você arrasta aí. Deu pra ter a noção do tamanho, né? Aqui, opa. 960, né? Ah, mas vamos fazer uma coisa um pouco mais. Mas você pode olhar aqui. 1, 2, isso que é o portão da grade. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7 graus, mais ou menos. Então, eu vou ter que passar umas 3. Seria mais ou menos aqui. Ali não chega a ter 3. O meio seria por aqui, assim. E é. Aliás, ficou muito... Uma grade de distância só. Um, 2. Então, você pode aumentar a grade pra ter uma proporção, olha. Vou ter 32. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou aumentar mais. 6, 4. 1, 2, 3, 4, né? Então, aqui eu vou ter... 1, 2, 3, 4, mais ou menos. Pronto, olha. Consegui colocar o meu negócio mais ou menos. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou dar uma angulada de... Quanto aqui? 45 graus. Então, como eu sei que tá 45 graus? A linha tem que permanecer reta, né? Aqui tem... Deu 32. Mais ou menos isso aí mesmo. Deixa eu botar... 8. 7, vai. 4. Aí, ó. 32. Tá. Só pra dizer... Ah, e beleza. Ah, Fernando. E o piso? Aí que vem... Um esquema bacana também. Que a gente vai usar aqui. Olha só. Ainda não apareceu, ó. Agora apareceu. E o piso, Fernando? Ah, o piso vai ter a mesma modificação. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui e vou pedir para... Deixa eu botar o brush, né? Mexer no brush. Ah, vamos em Extrude. E quantos segmentos... E quantos segmentos... 3. Apply. Ele fez o segmento assim. Ele fez um Extrude 16, depois outro, depois outro. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai... Aplicar ele. E vamos... Aqui, né? Tá vendo que é importante fazer camadas? De face. Você percebe que tem outra linha aqui, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu quero o Extrude. Eu não quero nenhum segmento. E vou botar lá, ó. Até aqui. E vou simplesmente... Vou mover a minha linha para cá. E mover a minha linha para cá. Já percebe-se que eu não fiz um... Um 45 graus perfeito, mas... Se a gente conserta... Ou não conserta, não? Melhor. Bom. Vamos voltar aqui. E vamos pedir para ele construir... Né? A nossa geometria. Beleza. A gente vai olhar só aqui dentro. Aqui dá para perceber o efeito. E a gente vai... E constrói... Outro... Outra parede. Beleza de novo. Ok. A gente já aprendeu a adicionar, né? Diversos objetos. Mas e agora eu vou pegar o meu carimbo. Se você perder o seu carimbo, é só você clicar em Go To. E a gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai fazer o seguinte... A gente vai criar uma espécie de porta aqui. Dois para cá. Dois para cá. Vou... Mais dois. Tá bom. O que seja aqui. Aqui também, né? Tem que alterar. Eu quero que a porta bata lá em cima. Ela pode ser até grande. Mas não quero que ela bata lá em cima. Ok Mas podia bater ali com o nosso Ok Hum, cadê a porta né Bom, a gente Isso aqui gente, esse CSG aqui São operações booleanas A gente fez aqui a nossa Adicionar, agora a gente vai Subtrair, né Que é tirar, tem a interseção Entre dois objetos Por exemplo, se eu clicasse Interseção, ó Não ia acontecer nada Por quê? Porque eu tenho que ter Um outro Objeto BSP Intexonando, como meu objeto está dentro Do BSP Ele não vai fazer nada, agora deixa eu tentar Por exemplo Deixá-lo assim Aí ele já conseguiu fazer Né, o objeto Intexonado entre os dois Girou um pequeno retângulo Né Deixa eu voltar e plugar E tem o interseccionamento Aqui Que como um objeto Está dentro do outro Nesse caso Eles se anularam Mas se eu fizer assim Olha lá, tá vendo Quando a gente fez a interseção Essa parte de baixo sumiu Tirou a de cima E criou um retângulo entre os dois Aqui nessa parte Quando a gente fez A Desinterseção Ele faz ao contrário Que é o seguinte Você tem essa parede E essa parte Ele tirou a parte da parede Da parte do nosso objeto E deixou o restante No caso Na prática Vocês vão aprender melhor Por enquanto A gente vai subtrair Para fazer a nossa porta Eu vou pedir para ele Construir aqui Eu vou botar uma luz aqui Proposital Para botar a luz assim Do jeito que eu estou fazendo É só você apertar a tecla L E clicar no local Outro modo É você vir aqui ADD Hector ADD Light Point Ok Vocês percebem Que ao colocar uma luz A luz faz Uma espécie de escorrimento Assim Isso está certo? Tá De acordo A luz está aqui na frente Está pegando ali atrás Então eu vou pedir para construir Virar E vou dar um Play Here Você pode jogar A partir daqui Olha que legal Você percebe a luz E você percebe os outros objetos Só Que tem um problema Em certas áreas Está tudo preto Isso a gente vai ver Isso é um erro E a gente vai ver por que Você pode salvar Isso aí Documentos Vou salvar aqui Nos meus ADDK Class Ok Então essa é a aula de modelagem Continuando na próxima aula A gente vai falar de luzes Vou falar uma pequena ideia De massa de luz E volumes Ok Aí a gente vai Texturizar Na outra aula E encerra a parte de modelagem Depois a gente faz o jogo E aí Então